Ainda estão escritos Amorim e Márcio Gualberto. Senhor presidente, serei breve porque a fala de muitos deputados que me antecederam... Está longe o som, Flávio. Está baixo. Serei breve porque a fala de muitos deputados que me antecederam me contemplaram. A gente no estado do Rio de Janeiro... ...novo caminho de desenvolvimento. E eu não tenho dúvida, dialogando com os economistas, dialogando com quem tem se debruçado sobre essa questão, de que investir no nosso parque tecnológico, investir em ciência, investir em cultura, são caminhos muito importantes para a gente conseguir construir um Rio de Janeiro que retome industrialização, que retome potência econômica, que retome uma centralidade, inclusive, na dinâmica social e cultural do país. A gente ontem, por exemplo, discutiu uma doação à Fiocruz para desenvolver um projeto junto às favelas. A Fiocruz é hoje a instituição brasileira que estará à frente da produção de vacina contra o coronavírus. Esse é um investimento bilionário que vai ajudar muito a salvar vidas no Brasil, que vai fortalecer, por exemplo, o complexo industrial da saúde, que é uma das vocações do estado do Rio de Janeiro e que eu não tenho dúvida que é um dos caminhos de desenvolvimento para o nosso estado que a gente tem que apostar. Esse projeto de hoje trata da reconstrução do Museu Nacional, aquele que provavelmente era o nosso principal museu no estado do Rio de Janeiro, uma referência importantíssima para a cultura, para a pesquisa, para a antropologia no nosso país, um ponto, inclusive, de referência para a gente pensar o turismo. A gente pode citar, por exemplo, o Museu Antropológico do México, que dezenas de milhares de pessoas vão ao México todos os anos, muitas vezes, para conhecer as suas riquezas arqueológicas. A gente pode citar em São Paulo ou em Buenos Aires exemplos de museus que integram circuitos infantos-juvenis e que mobilizam também, por ano, milhares de visitantes ao redor desses circuitos. Então, eu não tenho dúvida que a cultura, que a nossa história, que a nossa diversidade, que se refletiam, que podem voltar a se refletir no Museu Nacional, são parte fundamental do projeto de reconstrução do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a Assembleia Legislativa tem acertado muito ao se propor em fazer essa contribuição. É claro que a gente sofre no Rio de Janeiro com uma injustiça com relação ao nosso pacto federativo. O deputado Alexandre Freitas trouxe essa reflexão para cá, não é a primeira vez que ele fala disso. Acho que nós, aqui na Assembleia, temos nos debruçados sobre isso, pensando em ver agendas econômicas, ações na justiça, para que a gente consiga rever esse pacto federativo e fazê-lo mais justo. Mas eu acho que isso não pode ser confundido com a construção de um caminho para o desenvolvimento do Rio, que passa necessariamente pela colaboração entre o nosso estado, as instituições federais que atuam aqui, os municípios, para que a gente possa diversificar a nossa economia, para que a gente possa fortalecer a nossa cultura, fortalecer a nossa pesquisa. E esse projeto é mais um acerto da Assembleia Legislativa, que vai, nesse sentido, de fortalecer pesquisa, cultura, ciência, tecnologia e educação no estado do Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Amorim.